Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Todos os dias, a NET tem um programa feito pra você. Senhor Wilson, estamos no primeiro Happy Hour, e o primeiro evento empresarial do ano da DVB. E o senhor, como diretor, vê assim, casa cheia. Bons negócios vão acontecer, não é isso? Bom, eu acredito que esse ano vai ser um ano muito próspero pra DVB. Não é à toa que nós apostamos como diretor e como patrocinador da DVB a própria Aspebe Benefícios. Em maio vai fazer o Happy Hour, uma apresentação pra diretoria e convidados. E eu acredito que esse ano seja o ano da DVB também. Então, o Happy Hour e da Aspebe Benefícios será na nova sede da Aspebe, na Almirante Barroso, no centro de Belém? Sem dúvida nenhuma. O nosso melhor momento vai ser maio. Não pela inauguração, que deve ser antes, mas é porque maio é a data que está aí aberta na DVB. Decided to stay forever Decided to stay forever Stay forever Ainda no Happy Hour e da DVB, Alessandro Ribeiro, empresário e diretor da DVB. Alessandro, você é otimista quanto ao ano de 2018? A economia está crescendo, os negócios estão crescendo. E aqui um exemplo desse crescimento? Com certeza, com certeza nós temos que olhar de uma forma positiva. É o início de ano e a economia realmente está se manifestando, está mudando. E todos nós temos que acreditar. Temos que acreditar, temos que investir, temos que tomar posição daquilo que você quer ser no mercado, dentro do seu próprio segmento. Tem que acreditar no que se faz, se posicionar dentro do seu mercado. Investir, capacitar a sua equipe, se capacitar, enxergar tudo de uma forma positiva, que vai dar tudo certo, o país vai crescer, a nossa região está desenvolvendo. Em 2017 já tivemos bons resultados e com certeza não podemos parar por aí não. É momento de virada e aquele que se preparar, se posicionar, com certeza vai ter um bom resultado, um bom retorno nos próximos anos. Então é momento de virada, com certeza, tudo vai dar certo. Vamos acreditar e por isso que é importante, eu repito, o associativismo nesse momento fazer parte de uma associação. É muito importante estar unido. Por exemplo, esse evento aqui da DVB, vários empresários de diversos segmentos com o patrocínio de uma grande marca internacional porque acredita na região. Então é o que eu estou falando, acreditar no que você faz. Em 2018, de sucesso, de prosperidade a todos. O programa Gente Empreendedora também mostra aqui, acredita na nossa região. Parabéns para você, agora no novo canal. Eu também acredito como empresário, ex-presidente do Conjove de Ananindê, eu acredito nesse programa. E todos estão convidados para fazer parte da DVB. Vem essa alcance. E acreditando no Gente Empreendedora, nos negócios, no crescimento por diante do nosso estado, continuamos no Happy Hour da DVB. e acreditando no Gente Empreendedora, E o novo empreendimento da F. Cardoso em Ananindêua? Hoje nós estamos evoluindo e montamos um centro de distribuição em Ananindêua, onde nós estamos partindo com uma segunda loja num showroom do Shopping na Saúde e estamos montando um centro de distribuição em Ananindêua para poder desenvolver, ter uma entrada e saída de mercadoria mais bem distribuída no nosso estado do Pará. O Grupo FK12 vai entrar com vendas na internet, o e-commerce? Também. Futuramente nós temos um projeto onde também vamos ter o e-commerce, uma loja virtual direcionada para as pessoas que querem ter uma comodidade e estar recebendo nossos produtos. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz Um oferecimento Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular Aspeb Benefícios Aqui sua vida é mais segura E aí E aí